Oi, gente! Roberto Rilubíscaro aqui. Embora, assim, não necessariamente tendo seu nome citado, o carioca, compositor, cantor, instrumentista, produtor musical Zé Ibarra já apareceu aqui no canal no mínimo duas vezes, né? Quando eu falei sobre o excelente álbum de estreia do Dônica, do qual ele era o vocalista e também participava o filho do Caetano Veloso, um dos filhos, o Tom Veloso, não sei se vai ter segundo álbum. E depois, em 2021, quando eu falei sobre o álbum Nenhuma Dor, da Gal Costa, aquele em que ela fazia duetos com várias pessoas, vários meninos, né? O Silva, o Drexler, lá do Uruguai, o Ibarra estava cantando Meu Bem e Meu Mal. E desde então, Zé Ibarra só tem, assim, crescido em termos de popularidade, né? Porque ele formou, junto com a Dora Moreira, Lembar, uma Júlia Mestre, 2023, maio de 2023, aliás, logo, logo vou falar sobre o álbum da Júlia Mestre aqui no canal. E com o Lucas Nunes, eles formaram o Bala Desejo, que depois foi indicado pra Grammy, ganhou Grammy, ganhou, né? Então, bastante fama. E o Zé Ibarra depois excursionou, depois, durante, né? Em 2022, 23? Em 2022, eu acho. Excursionou com o Milton Nascimento na turnê de despedida. Me lembro de no último show, né? Que foi lá em Minas Gerais, obviamente, em Belo Horizonte e tal, no estádio de futebol lá. É, Mineirão, que deve chamar, eu não sou fã de esporte. Mas me lembro que o Zé Ibarra foi comentado nos jornais, tudo. Ok, então eu sempre vim acompanhando. E, em maio de 2023, saiu o que é chamado de um prólogo para o primeiro álbum solo do Zé Ibarra, que será lançado no começo de 2024. Este prólogo são oito faixas que têm 27 minutos de duração, não vou poder tocar, porque isso que deve estar totalmente assim, coberto por direitos autorais, não tem medo de esse vídeo ser derrubado e tal. É um álbum que se chama Marquês 256. Ele diz que é o endereço do prédio de apartamentos onde o Zé Ibarra para sua infância e adolescência. E esse álbum foi gravado nas escadarias do prédio. Então, ele dizendo que ele teve sorte, né? Ele ama aquele lugar e teve sorte de crescer ali porque a acústica é muito boa e aí ele conseguiu realmente entender a importância da música, do som, tá? É, ok, ele é mega fã do Milton Nascimento, mas aqui termina com São Vicente e eu soube que esse Marquês aqui, a roupa chama Marquês de São Vicente, né? Enfim, professor de literatura sempre fica procurando essas ligações. Só que antes de falar mais, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Aqui o álbum tem no Spotify, tá? Tem em tudo quanto é plataforma, né? Essa moçada coloca em tudo quanto é lugar. E diz que tem um projeto visual onde você consegue ver o prédio, as escadarias onde foi gravado. Diz que tá no YouTube. Eu só conheço o álbum, eu só vejo filmes, séries, não vejo essas coisas, mas dizem que é bem legal. Bom, o álbum em si reúne faixas de compositores clássicos da MPB, né? Milton Nascimento, Fernando Brandes, o Caetano Veloso, o Wally Salomão e pessoal da nova geração. O próprio Zé Barra, né? Tem uma aqui que é Itamonte, que é um nome de cidade mineira, que parece que é uma faixa do ainda inédito segundo o álbum do Dônica. Bem que podia vir. O Dônica, pra quem não sabe, eu vou deixar a resenha que eu fiz do álbum do Dônica na descrição desse vídeo. Mistura rock progressivos, Clube da Esquina, eu amo, né? São coisas que eu amo. Espero que o Zé Barra não tenha superado essa fase. Eu com 56 não superei. Espero que esse jovem não supere. Mas, enfim. Tem faixas dele, tem faixas dele com os amigos dele, os parceiros, né? Da Dora Morelambau, que eu achei legal e tal. Então, tem essa mistura. E é um álbum de voz e violão. Que é assim, toda vez que eu falo sobre um álbum de voz e violão aqui no canal, eu geralmente falo... Toda vez que eu falo assim, né? Que o Brasil, ele é lotado de um banquinho e um violão. Então, pra você fazer um álbum de voz e violão, você já tem que ter uma coragem, entre aspas, natural, né? Porque o ouvinte vai prestar atenção só na voz e no violão. Aqui no Brasil, a responsabilidade é dupla, a coragem é maior, porque está cheio disso aí. Então, quando eu fui lá, botar o Marquês 356, 256, perdão, pra ouvir, eu falei, ah, legal, eu imagino que vai ser mais um álbum de voz e violão, pelo que eu conhecia do Zé, né? Da voz dele, do Onika e tal, vai ser um álbum bonito, vai ser um álbum bem produzido, bem competente, porque é só ele e o violão, né? Comecei a ouvir com Vou-me Embora, Uau! Ele não é um álbum bom, ele é um álbum muito bom, Uuuh! Que voz que esse menino tem e que esse álbum, ele conseguiu me transportar pra um outro mundo, por causa da sonoridade, parece que você está ouvindo uma coisa em uma dimensão um pouquinho diferente da nossa, por conta da voz, e claro, aí por conta da mixagem, por conta do jeito que o som foi captado, da acústica do lugar. É claro, né? É bem diferente as propostas aqui, mas o álbum conseguiu na maior parte do tempo me transportar pra um universo um pouquinho paralelo, assim como o primeiro álbum, aquele mais famoso do Tim Bernardes, em alguns momentos também tem esse poder de fazer em mim. E olha que o Tim Bernardes tem um monte de outros instrumentos, eu acho, pelo que eu me lembro, aqui é só a voz e o violão. Então, assim, a voz desse moço, o jeito que ele interpreta, tem muita coisa boa dentro desse menino. Eu falo menino porque eu tenho 56 anos, ele tem, pelo que eu vi, 26, 27. Então, mesmo que ele tenha 27, ele tem idade pra ser meu filho. Então, eu posso falar menino, porque ele é um menino pra mim. Então, assim, é um álbum que eu recomendo muito, eu não posso tocar aqui como eu falei, mas ele tem um cantar muito modulado e muito potente e muito preciso e de vez em quando a maneira como ele tem um pedaço, uma das canções que ele fala, não sei o que, de Deus, né? essa que vão embora, que ele pede sorte, que no final ele quer sorte, tal. A maneira como ele fala Deus é muito colorida, é uma forma, eu fico muito prestando atenção nisso, de como que os cantores enunciam as coisas quando eles estão cantando com ênfase um pouco maior Deus, depois uma outra, com menos ênfase, mas de uma outra forma. É um cantar rico, é um cantar tonalmente rico e emocionalmente rico, com um violão emocionalmente rico, com aquela acústica e com o tipo de mixagem que foi feita, é um álbum que me levou para um outro plano, assim, né? De audição. Muito legal. É uma coisa que, por exemplo, eu não consegui ter ou tive diferente com o Dônica, porque vocês tinham muito mais instrumentos, né? E eu amo o rock progressivo, amo o álbum do Dônica, tal. Não conseguia com, né? Bala do Desejo, né? Mas com esse aqui, por conta de ser só ele e o violão e tudo, tá? Então, assim, é um grande álbum, grande futuro, tem esse moço bacana, recomendo demais. Todas as oito faixas, quase todas, têm, assim, uma excelente qualidade eletrística, uma a uma que eu achei uma letra um pouquinho infantilóide, assim, mas, enfim, faz parte, né? Não é perfeito, mas é um grandissíssimo de um álbum, muito bacana, não vejo a hora, então, de chegar o álbum novo dele, só eu espero, ao mesmo tempo, também não tô com pressa que 2024 chegue, pra eu não ficar ainda mais velho, mas olha que albaço, hein, Zé Barra? Adorei, tchau.